todo o dinheiro das cartinhas do IFC estão indo aqui, olha aí, estão indo nessa Mac 10 aqui, maravilhosa estão indo nessas skins aqui, trabalho de artista aqui Fala Gal Gal, lembra de mim? Foi eu quem te amaldiçoei, vim aqui pra te lembrar, não vai ter item dourado no CS2 enquanto o Brasil não ganhar campeonato grande Olha aí, velho, olha aí, olha a Talon aí, olha a Talon Rubi, olha a Talon Emerald aí, ó Mano, stat track ainda, velho, que loucura, cara Vamos dar uma olhada, ó, que luva que deve ficar bom com ela Uma luva um pouco mais rústica, né, ó, tipo Isso daqui, isso daqui É, meus amigos, vocês viram que custa caro pra tirar essa faca, né? Sendo mula do chat, tamo junto Tamo junto, tá caro tirar uma faca dessa, velho Ó Cara, ó a Pandora, né? É que a Talon é firmeza, né? Aí, ó Muita bala e pouca sorte os dois não tem como ter O Nesta, tira o chat O Nesta, velho O Joaquim aí, ó O Joaquim Nesta, ó, gira, ela 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 gira, galera do Omo Office Será que a gente consegue matar alguém na faca com ela, ó, 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 vamos ver se ela vem açucarada, ó, ó Ha, bola dele, bola dele, que loucura, que loucura Porra, tá abençoada, velho Tamo junto, muito obrigado, viu? Que loucura, tá pegando, né? Tá pegando